A 15ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico já começou, sendo que este domingo decorreu a cerimónia de abertura e esta segunda-feira iniciou-se a competição que decorre até 5 de julho, em Braga, em Famalicão. O evento desportivo conta com a presença de cerca de 2.600 atletas do norte de Portugal e Galiza que vão competir nas diferentes modalidades. Pela primeira vez, esta edição dos Jogos do Eixo Atlântico conta com o futebol 7 feminino, juntando-se às modalidades habituais de futebol 7 masculino, voleibol feminino e às competições de atletismo, natação, basquetebol e handbol para ambos os géneros. Este evento, que se realiza desde 1996, de 2 em 2 anos, tem o objetivo de promover o desporto, a inclusão e a convivência entre os jovens. Com o intuito de todos terem a oportunidade de poder participar, a edição de 2024 manteve a aposta nas provas de desporto adaptado. A cerimónia de abertura foi este domingo, em Famalicão, nos Jardens dos Passos do Conselho. Já na competição, o Conselho de Braga recebe as provas de atletismo de pista, atletismo adaptado de pista, basquetebol e handbol. Já Famalicão acolhe as competições de futebol, atletismo de estrada, natação, natação adaptada e voleibol feminino. O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, falou com o atleta e explicou como este evento é muito mais do que uma competição desportiva, servindo igualmente para estreitar relações entre Portugal e Espanha. Estes jogos é exemplo de outros eventos que permitem uma sinergia, uma colaboração estreita entre os vários municípios. Neste caso são 41 entre Espanha e Portugal, mas acima de tudo que dinamizam crianças e jovens de dois em dois anos para um encontro desportivo, que é muito mais do que um encontro desportivo, é um encontro com uma matriz social, cultural muito forte. Acima de tudo é o aumentar da oferta de prática, de oportunidades de prática e do estreitamento das relações que nós temos com os diversos municípios e que a partilha de boas práticas. Essencialmente é isso e para termos, como nós temos dito desde o início, uma nação mais ativa, precisamos de muitas iniciativas que nos levem a fazer esse caminho. Já Pedro Oliveira, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, salienta a importância dos Jogos do Eixo Atlântico para a região e o número recorde de participantes. Expectativas muito elevadas para mais uma edição dos Jogos do Eixo Atlântico, os décimos quintos organizados por Famalicão, pelo município de Famalicão e por município de Braga, são expectativas muito altas. Primeiro dia de mais seis, de mais cinco, com os jovens aqui em Vila Nova Famalicão em Braga a praticarem seis modalidades, também com o desporto adaptado nas modalidades de natação e atletismo, um número recorde de atletas participantes, de staffs, de comitivas, portanto são aqui expectativas muito altas para um acontecimento que é marcante também aqui no Noroeste Peninsular, que é uma competição desportiva, é certo, mas também aqui podermos promover entre as crianças, entre os jovens, aqui estes laços que também são muito importantes, portanto aqui o desporto assume esta particularidade também de juntar os jovens e com isso também fazê-los crescer envolvidos nestes valores que o desporto consegue proporcionar.